Música E aí pessoal do Youtube, beleza? O que que tá falando aí, Gustavo? Eu tô aqui gravando um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou tá só com um amigo Né Matheus? Que o outro tá meio que editando vídeo pra enviar né Então né, vou deixar o canal dele aí na descrição depois Deixa o meu canal Mesmo que ele é mão de vaca, ele já tá na conf Só tava ouvindo mas não tá jogando Fala assim porque ele não sabe jogar Ele tá ouvindo, tá Matheus? Você pode falar que eles vão ouvir Bem alto Ih, vou falar bem alto Ai caralho, você chupa Matei um Dá as costas não bandida Vou levar tudo filhão Hoje eu vou jogar até amanhã Hoje eu vou jogar até amanhã Jogar até amanhã é foda Vou jogar até amanhã Jogar até uma hora Meu Deus Vai velho Ó cadê os cara velho, morreram Desapareceram Ai caralho Mudou esse foto Levo aqui ó Nossa, dois Red Shots seguidos Olha no mapa É, eu vi, eu vi Eita xoxó, tá peluda Tem um, tem um ainda Boa Acho que ele morreu, Gustavo Não, você me matou né Eu também peguei Três de vez Olha lá, Mazinho Hacker É Aê, KK, eu tô gravando lixo Fala, fala que vai pro YouTube, pode falar Pro YouTube velho Fala que você tava fazendo o vídeo Tava não, cara Eu tô Então fala Já falei já Nossa, que noob O cara fala uma coisa dessa E nós tá gravando Não pode Esse cê coloca no YouTube Tipo, ele não falou Ele escreveu velho Então, bem melhor É, carai, tem um cara ali velho E o pior é que os hackers velho Isso é ful Isso é um homem Não é que que é Master Que viva Eu só ouvi o cara velho E o pior é que os hackers velho Tony hacker não é um limite escolher Olha aí atrás, Gustavo Mas, nossa Sempre que eu já peguei velho Eu não sei onde eu coloco ela Mano, se colocar lá Você sabe, naquela piscininha lá do lado Mas lá os cara vai estourar velho Tu estoura, mano Porque só tem como eles irem pela frente da ciziga Onde eu coloco velho? Lá na piscininha Eu até subi lá eu morri Ah, e daí? Mas na hora que cê colocar lá Cê vai fazer bastante fio, cara Lá morri, batei dois e morri É, mas tem que colocar sempre dentro Tipo, cê tem que ir lá já correr e colocar em... Tá Vai, 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 vai Opa Ô, vou, vou pegar o Care Pact aqui Dá uma ajudinha Olha lá, só cê tem que ligar a sua? Não, velho Care Pact, filho Vai, vai, vai Ô, esse negócio é muito burro, velho Ele é um guardião Deixa aqui ó, nessa porta aqui Não, não sei onde cê coloca, velho Sei lá, nessa escada Vou colocar no meio do mapa Aqui ó, aqui ó Nossa, velho Aqui é um lugar muito louco Onde cê tá? Aqui ó, porque aqui não tem como eles irem, velho É Aí cê mata aí, vou colocar aqui cê mata Olha aí, pronto Você vai matar geral, velho Não, você mata, esse guardião não mata Ele só faz o cara, o cara ficar paralisado É, e fica dando ponto, tá? Ah, o cara colocou uma Sentry Gun lá também, né velho Vou colocar a minha lá em cima no bagulho, velho Tipo, ouvi o negra ele pulando Ele chora, se fó chora Opa, matei um Deixa eu falar com a minha, velho Oh, me deu respawn Me deu respawn Opa, cê viu? Opa, cê viu? Opa, cê viu? Pronto, tem duas Sentry Gun no mesmo lugar Que beleza Que lindão Ó, lá Nossa, eu matei com o Guardian Não sei, tem muita gente lá, velho Matei com o Guardian, que bonitinho Mano, se eles pegarem, tipo, o seu Guardian lá, velho, eles vão matar, velho Ah, o cara tá destruindo meu Guardian, destruiu Viu? Falei? A gente tava cheio, velho Cheio Matei, haha, otário Vou catar mais uma Centrigan, colocar logo 4 Centrigan Vou colocar umas 5 Centrigan ali no bagulho Pessoa, velho O pior é que tem 2 Centrigan no mesmo lugar, não vai matar muito Tentar a sorte Mais uma é mais uma Centrigan, se eu matar mais uma Puta, morri, velho Hoje já vai acabar, né? Vou usar Kerpact Vai, 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 vai logo Vai logo, avião, vem logo Olha a minha Centrigan, matou 2 Double kill, vai logo, mas ganhamos Acabou o jogo Cai logo, caralho Oi, eu matei o último Mano, eu cantei, que que eu tinha Nossa, velho Se liga, nessa Centrigan Olha lá o cara idiota Nossa, meu Deus Olha meu Fred E aí, eu vou te chamar, vou te chamar Vou te chamar, vou te chamar E se não o vídeo vai ficar muito pequeno Termina o vídeo, carai Se não o vídeo vai ficar muito pequeno Não, nem ter aqui pra continuar Vai ficar muito pequeno Ah Não, 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 não Vou pegar nível 50, pelo menos, não Vou pegar nível 50, pelo menos, hoje Gente, vou usar aqui o vídeo até a hora que começar, né? E depende do que vier, Rando Espera aí, gente, já vamos Não E aí, pessoal, voltamos a mais um vídeo É, daquele lá Virando, pã Sai lá, é só, cargo aí Cargado Sai assim, cargado Quê? Quase eu vomitei minha língua Nossa Quase ideia Vamos ali Como? Ah, depende, cara, é de que jeito Por trás, né? Caralho Tirar Vamos lá, vamos lá Vai começar morrendo, já Tiozão Vem assim, começa morrendo Eu tô começando a matar Então se o cara foi matar, eu logo agachei Que mancada Logo de... Bem que choque Parece que o... Chone tá cor bem Ai caralho, que susto Sua viado, pedreiro Aeeeeee 50 headshots com a... com essa arma Só faltam mais 50 Acabei de pegar uma camuflagem aqui Deu uso desse site E gente, me ligando no Skype Gostavo O Igor tá me ligando, véi Ah, o Igor é... loucão Meio tempo de mim Eu acho que eu não bota Nossa, eu tomei um susto, véi Na hora que tipo, eu minimizei o jogo Na hora que eu botei tava vindo um cara logo assim, chuta o dedo Chupa esse dedo, véi Pô, você tá 4 barra 0, eu toto 2 barra 2 Tô me procurando meu Fred, só com meu amor Nossa, véi E eu procurando maluco, tá ligado? E ele lá fuzilando... Tô até o momento eu procurando, cadê o cara? Tá lá em cima No meu barrigo Tem cara Tem cara Cuidado, vai vir encostinha, véi, tenho certeza Só bem que tem muito de cara, véi Tem gente caiu, ó Olha aí Aqui, caralho Ô, retardaça Oh, seu vídeo Ó, meu CarePatch Vai dar cover pra me usar ele? Eu tô esperando Ô, Caio Não vou, não vai dar pra me usar Tem que morrer primeiro É melhor eu morrer primeiro e depois eu usar Aí quando eu morrer eu já... É, eu já tô no nosso respaldo Vou deixar o cara me matar Deixa eu não, deixa eu não Aí acaba a partir eu não uso essa voz Deixa eu acabar Só que uma hora você vai ter que ganhar as três coisas Ai, caralho, eu quero... Se vir uma coisa boa, você vai ter que gastar Ah, mas é melhor, né? Se vir uma coisa boa e eu não tiver tempo pra usar, aí caralho Se vir uma coisa boa, você vai ter três coisas boas Teste Ele vai ter que chorar Olha lá, a KT-Center Over there, aí carlecta Não tem nervo, eu não tô achando ninguém Quando eu acho que tá meio bom Mata na faquinha Corre, corre, corre Corre, corre Pula One, two Ó, já cheio muito Dois Acho que eu vou pegar o double Ai Dois kills pra loadstar, velho Eu vou rir One barra um Mano, loadstar, velho Sabe, é quase o último O último scorestreak, velho Ups, mano Que boceita, velho Mano Eu não sei onde eu coloco minha intrigão, velho Vou colocar nessa janela aqui, velho Talvez ela mate Talvez ela não mate Foda-se, não matar também essa bosta Matei um já Dois Talvez ela não mate Double kill Mais um Três Ó, tem um aí Tem por aqui Traz de... Ó, calma aí Eu vou colocar... Ai, caralho Mata aí Ah Gustavo Espera aí Que eu tô indo aí Pra você me ajudar Pra me usar meu care patch Nossa, já foi sete no meu... Na minha sentry gun Olha, velho Tá matando muito, velho Oh, se você... Espera aí Deixa eu jogar aqui o bagulho Tem cara aqui? Puta Calma que eu vou te ajudar Aê, mataram Deixa eu jogar aqui, deixa eu jogar aqui Mataram, mataram Tá vindo aí, ó Protege aí, velho Nossa, minha sentry gun Aqui, ó Tem gente aqui, velho Vou me matar Lá Sentry gun Mais uma Sentry gun Matei o carinho que a gente matou Mano, bem que você... Bem que você poderia ter deixado uma sentry gun pra mim, né? É, também, né? Não, foi mal É, podia ter deixado pra você mesmo Ô, carinha ali Quase que ele ia destruir a sua sentry gun, velho A minha sentry gun destruiu o carro nele Não, mano Tinha um carinha que ia pegar ali Ela... Ei, a sua sentry gun corta Eu peguei e matei Matei A minha sentry gun que tá lá do outro lado, lá? Bem sim, mano Ah, destruíram o... Uma sentry gun Foi na hora que eu, tipo, meio que não vi Ô, fica ligeiro aí Eu acho que eu vou terminar neutro, velho Ah, dois contra um, velho Não tem... Não tem um, acho que não Nenhum... Um spider não consegue isso Ô, eu tô controlando minha sentry gun Olha eu lá, agachado Vamos ver, vamos ver Você tá vendo eu, agachado? Não, peraí Tá, tá coisando... Aí, agora eu tô vendo Olha o frag Meu Deus, eu jogo muito, velho Ô, Gustavo Eu quase peguei loadstar, velho Valeu, gente Eu espero que eu gostei de vocês E se inscrevam Valeu Dá um tchau aí, Matheus Falou aí, abraço E aí E aí E aí Obrigado.